BOS PESSALOS, SÃO CERCELOS E ESTAMOS AQUI DE VOLTA PARA MAIS UM VIDEO DA GTA 5 ONLINE É VERDADÁ PESSOADA ESTOU AQUI COM A MISS OI OI PESSOADA, AQUI A MISS E COM MAIS UM MONTE DE GENTE OLHEM SÓ OLHEM A MÚSICA BRAM 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 PIRA GSBP FPHQ FPHQ Bem pessoal nós temos aqui pessoal do BRAM Temos pessoal do PIRA Para aqueles que não sabem quem é o PIRA É OBVIO que vocês sabem quem é o PIRA O PIRA é o David Jones É OBVIO que sabem Mas vamos lá então Bora lá jogar aqui a nossa corrida chamada STUNTING RACE Sim E aquilo diz que recomenda utilizar o zentornozinho bonito Então eu vou utilizar o zentornozinho bonito Hehehehe Sim, diz aí embaixo do stunting race This is a cool race With all kinds of ramps And well rates Eu recomendo Usar o zentorno para esta corrida Bookmark esta corrida Se você gostar, tenha divertido Welcome to quickie mart Hehehehe O gajo estava mesmo a beber uma cerveja meu É ele era papudinho Tem outro contraria desenhado assim nos pelos do peito O gajo é mafioso É daqueles gajos do Poderoso Chefão Meu Deus porque é que colocaram esse nome no filme No filme Como é que se chamava o filme? Já nem lembro como é que se chama o filme em inglês Sei lá Vamos lá então começar esta corrida Stunting race E vamos lá ver como é que é Bora começar aqui com o nosso boost Bora Ok Zentornozinho bonito Calma amor Calma amor Calma amor Não Tinham que me lixar É que tinha que ser Não é? Tinha que ser Tinha que ser Não podia eu falhar Não podia Filha da mãe Agora fui eu Ah pronto Pronto Parabéns para mim Palminhas Meu Deus Meu Deus Ilha da mãe Olha para isso Mano o pior é que já passaram pessoas meu E se nós estivermos aqui Se nós estivermos sempre aqui a brincar Não vamos conseguir nunca passar Olha para isto Não dá Não dá O pessoal está todo entravado aqui Meu Deus do céu Estou em terceiro Calma Agora sim Agora sim Passei Passei nem... Não sei nem como Mas passei Peraí Não parem filhos da mãe Aí 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 Conseguimos Consegui passar Uou Passou o que? Aquela cena lá no lago Ah é para cá Eu ainda estava lá no lago Não Ainda? Claro Então estava toda a gente travada lá Peraí calma Calma que eu tenho que passar estes gás todos Estou em quinto amor Já recuperei Eu recuperei Vai-te-lhe embora daqui Os gás gostam de me bater Então vou te bater filho da mãe Vou te bater Uou Falhei Pronto Eu estava em primeiro Lou Eu tinha ficado em primeiro Como assim? Sai daqui Sai daqui filho da mãe Sai daqui Vamos embora Sabe que eu estou em primeiro porque eu passei a rampa Tu passaste a rampa? Eu vi Miss Pink Queen entrou em primeiro Quick e Marte Uou Uou Bora Para Calma Calma Pega o ponto Exatamente Calma Está tudo em ordem Estou em segundo amor Estou em segundo Não Mas porquê que tem que ser tão animal o gajo para me empurrar boy? Porquê? Porquê que os gajos tem que ser tão burros meu? Caras de cocô mano Ah pronto entrei aqui Alguém me empurra Isso obrigado Obrigado pessoal Obrigado Obrigado Voltem sempre Você estava xingando agora Não não Estava a xingar um Agora não Obrigado pessoal Vocês são demais Vocês são demais Está aqui a minha foto Não se esqueçam de mim Agora está todo mundo aqui Espera calma Ai Ai que é isto? Que é isto? Espera estou em primeiro Tu passou? Não 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 Eu estou em primeiro não sei como Espera ai Vai 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 Yes Estou em primeiro amor Ah Estou em primeiro Ai caraças Bati contra Espera 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 Corre Tem alguém aqui Tem alguém aqui Não pode ser Espera ai Calma Vamos lá vamos lá Eu não posso perder vantagem Eu não posso perder vantagem Não posso Eu passei Eu estou aqui a correr já Filha da mãe meu Tinha que me bater Camelo meu E agora? É para onde? Não Onde é que é? Onde é que esta bosta? Ah Ok Espera Lol Que burro Que burro que tu és Consegui 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 tu em primeiro amor Fiz aqui um loop para trás Um loop para trás Um loop para trás com um wallride Carago Tu estás aonde amor? Eu estou aqui em cima Eu estava conseguindo Um cara me empurrou É Não é só um cocós mesmo É que tipo não dá para fazer tipo Ou passas logo de primeira Ou simplesmente vai demorar muito tempo a tentar passar Foi o que aconteceu lá no lago Foi o que aconteceu lá no lago Meu Deus do céu Bora lá amor Bora lá amor Torce por mim Torce por mim Torço Torço por ti Vai lá Vai lá Torço por ti 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 Criança, não se assustem. Eu sou assustador. Desculpem. Foi sem querer. Olha, eu tô achando... Que eu vou ficar aqui por horas. Por horas? Eu já tô afastado. Eu não tô assim tão afastado do gajo, porque o gajo já tá aqui perto. Mas já me sinto meio que afastado do gajo. Mais ou menos. Vamos lá. Eu tenho que conseguir ficar em primeiro para sempre. Eu tenho que conseguir finalizar esta corrida. Em primeiro, claro. Não posso perder. Vai. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Mó. Mó. Não consegui. Não deu. Não deu. Como é que é isto possível fazer? Não é possível. Você tá em primeiro? Fiquei em quarto. Não, o gajo não fez. O gajo não conseguiu fazer. Não é possível. Pera, eu vou pegar agora o boost e vou conseguir. É agora que eu vou fazer. É agora que eu vou fazer. Vai. Vai. Tô com muita velocidade. É agora que eu tenho que conseguir. Vai. Aparece logo. Eu quero saber como é que tu conseguiu passar isso aqui. Sério. Porque eu fui o primeiro, mô. Não havia mais ninguém. Consegui. Consegui passar. Não, mas não é isso. Eu não consigo ter equilíbrio. Meu Deus do céu. Mano. Pelo amor de Deus, carro. Pelo amor de Deus. Lá estou eu em quarto. Vai te lixar, meu. Caraco. Não é possível. E eu que tô em 12 e 13, 11 e 13, 12 e 13. Meu Deus. Meu Deus. Pera. Tá gente em 12 e 13? Meu Deus. Pera, calma. Calma, filha da mãe, mano. Atravessados. Diz, mano. Tá, eu e mais dois aqui enganchados, sabe? Daí a gente tá trocando, assim, as posições. Pera. All right. All right. Consegui. 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 Primeiro lugar. Primeiro. Vai. Tô acreditando. Eu ainda tô aqui. Vai. Não pode ser. E agora? Todo mundo já passou e eu ainda tô aqui. É por aqui. É por aqui. Calma. Calma. Passa o ponto. E vai. Volta. Volta. Vai. Vai. Primeiro lugar. Primeiro. Anda. Anda. Vai. Afasta-te, filho da mãe. Eu tenho que me afastar dos gajos. Eu tenho que conseguir. Está ali o final. Está ali o final. Está ali o final. Eu tenho que conseguir. Eu tenho que conseguir chegar lá. Eu tenho que conseguir chegar lá. Meu Deus. Não. 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 Não é possível. Não é possível. Vai. Não dá. Tô em terceiro. Por que é que eu me atirei para este lado? Se calhar havia rampa. Se calhar havia rampa. Não. Não. Onde é que é? Onde é que é? Ah, não. Havia uma rampa. Filha da mãe, meu. Ok. Os dois falharam. Os dois falharam e eu fiz o primeiro reset. Oi. Vai. Diz, amor. Você não sabe como foi que eu passei aquele ponto. Como é que passaste? Eu subi. É um estacionamento. Aham. Fui lá por baixo e subi. Tá. Tô em terceiro, amor. Perdi horas lá para isso. Meu Deus do céu. Tô em terceiro, amor. Temos que conseguir. Vai. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai. Pelo amor de Deus. Para onde é que eu tô a ir? Para onde é que eu tô a ir? Meu Deus do céu. Meu Deus. É por aqui. É por aqui. Tô em primeiro. Tô em primeiro. Vou finalizar. Vou finalizar. Vou finalizar. Não. Não. Yes. Não. Em que lugar é que eu fiquei? Eu não sei em que lugar é que eu fiquei, amor. Este final foi louco. Primeiro. Fiquei em primeiro? Yeah. Consegui. Meu Deus do céu, mano. Não. Eu tenho que ver na cena. Eu tenho que ver. Mano. Que é o final mais épico de sempre. Amor. Eu ia lado a lado com um gajo. Eu tive que lhe bater para poder finalizar em primeiro. Quer dizer. Que violência. Teve que bater. É. Mas eu nem esqueci se eu finalizei em primeiro. What the fuck? Que loucura. Eu tô te a ver, amor. Eu tô te a ver. Ai, tu estás em último. Estás muito isolada. Iiii. Eu tô em último mês. Ai, caraças, amor. Não acredito. Não é possível, amor. Meu Deus. Mas tu sabe que ele não estava em último. Eu acho que a pessoa desistiu. É, não. Uma pessoa desistiu. Aquele que estava em último. Tu estava às 12 de 13, né? Era. É. Está 12 de 12. Porque uma pessoa saiu. É, não sei. Pronto, amor. São coisas que acontecem. Não me preocupes. Não me preocupes. Eu não ganhei nada. Eu ganhei. Toma. 23 mil de dinheiro. 5 mil de RP. Caramba. Sabe quanto eu ganhei? Toma, 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 toma. Eu ganhei 550. 550? Tom. Meu Deus. Pois foi. Não foi mal, amor. Não te preocupes. A corrida foi muito fixe. Foi muito divertida. Espero então que vocês tenham gostado. Pessoal, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o nosso like. Favorito, se assustaram muito e comentem o que é que vocês acharam. Finalizamos em primeiro e toma, 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 toma. Mais uma vez então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fiquem bem. Tchau.